Olá, vóia linda Lili, hoje vem com um vídeo de homograma capilar, vamos começar um novo homograma capilar, pois é meninas, cabelo super fraco, graças a Deus ele parou de cair, diminuiu bastante a queda, bendito seja o shampoo da linha Ligold, eu tenho que dar um crédito para o shampoo da linha Ligold, que fez o efeito, o controle de queda fez o efeito maravilhoso no meu cabelo, o cabelo parou, mas de cair, eu estava até com medo de passar a mão no cabelo, de tirar a toca, porque vocês sabem, eu tomo de tchocca, né, e a pessoa estava com medo de tirar a toca, pentear o cabelo, porque quando eu vi o desespero na cama, no chão, cheio de cabelo, e meu irmão começou a reclamar que tinha de cabelo espalhado pela casa, pelo banheiro, não estava no gibi, então, o cabelo agosto está quase 100%, mas eu vou fazer, voltar com o homograma capilar, para fortalecer mais os fios, e assim poder seguir em frente, né, com essa nova maratona sem ene, porque vai ter vídeo para vocês do que eu estou fazendo no meu bebelo, ele está aqui, com a raiz marrom, minha raiz está ficando avermelhada, está me botando a cor normal, que é castanho clara, e o comprimento está preto, então, quando só bate, fica lindo, a metade da cabeça é vermelha e o resto preto, mas você sabe, né, nosso querido Enê, a gente não, não posso meter nenhuma outra tinta no cabelo, enquanto eu não consegui tirar de um comprimento, daqui para o final do ano, acho que eu consigo pintar meu cabelo de chocolate, então, vamos lá, vou mostrar para vocês o que eu vou usar nesse meu processo de como agama capilar, e a minha tabela, gente, ficou assim, segunda-feira eu vou lavar o cabelo e hidratar, quarta-feira eu vou hidratar o cabelo, e no sábado eu vou nutrir os cabelos, chega na segunda-feira novamente, eu vou nutrir os cabelos, na quarta-feira eu vou hidratar os cabelos, no sábado eu vou hidratar os cabelos, na outra semana, já passaram duas semanas, na outra semana eu vou hidratar o cabelo, na quarta hidratar o cabelo, e no sábado eu nutrir o cabelo, para que na minha quarta semana eu vou nutrir, hidratar e reconstruir o cabelo, mas eu vou deixar a tabelinha da minha semana certinha, aqui embaixo para vocês com o link do blog, aí vocês vão ver lá a tabelinha da minha semana, para você ter da ciência melhor, como é que está o meu colorama capilar, bom, eu vou tentar fazer isso segunda, quarta e sábado, tá, que é lavar os cabelos, hidratar e no tempo, eu vou estar usando o shampoo, vou virar aqui que eu vou mostrar para vocês, porque eu estou aqui assim, tá, então vou ficar assim um pouquinho de lado, eu vou estar usando o shampoo e condicionador óleo hidratação da seda, eu estou apaixonada por esse shampoo, é como todos, da seda, então eu vou usar o óleo hidratação da seda, tá bom, quando eu for nutrir os cabelos, eu vou estar lavando sempre com ele, porque meninas, porque ele contém óleo, então só vai servir para a minha nutrição, então toda mão que eu vou fazer a minha nutrição, eu vou lavar o cabelo com esse shampoo da seda, óleo hidratação, tá, ele é sem sal, tem resenha mesmo para você, é, o outro shampoo que eu vou usar também junto com o meu comograma é esse aqui, que é o controle de queda da Lignel Gold, que eu estou usando direto, eu já comprei mais outro kit, tá, que é esse aqui, se eu comprar um outro shampoo diferente, eu venho para vocês e mostro o shampoo que eu estou usando, mas eu vou estar usando esse daqui, para poder lavar os cabelos na minha hidratação e na minha reconstrução, tá bom, meninas? vai sair um uuuuuh, uuuuh, no vídeo, mas é a janela que está uivando, o vento, eu odeio esse shampoo, tudo bem, bom, para hidratar os cabelos eu vou usar, cadê, achou, 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 eu vou usar o meu espermacity de cabelo, ó, de cabelo, espermacity de cabelo é dose, eu vou usar meu espermacity de baleia, meu espermacity de baleia, que é um dos kits do nosso sorteio que está rolando aí, né, e o sorteio foi prolongado, tá, mas depois eu falo sobre ele, meu espermacity de baleia, tá bom, eu sou apaixonada por esse creme, eu vou usar ele para hidratar o cabelo e junto com ele eu vou usar o Novex Mistério do Oriente, então eu vou estar usando esses dois para poder hidratar os cabelos, se eu usar outra, qualquer coisa que eu usar diferente, eu venho para vocês e mostro o vídeo, tá, para nutrir os cabelos eu vou usar, ah, para hidratação também, tá bom meninas, porque eu esqueci, para hidratação também eu vou usar o broto de bambu, tá, da Novex, sabe que eu sou apaixonada por esses creme, eu vou usar o broto da bombona Novex, para nutrir os cabelos eu vou usar o seda, óleo hidratação, tá bom meninas, vou usar o seda cheiroso, óleo hidratação, tá, eu vou usar o Novex Azeite de Oliva, o Novex de Coco, o óleo de Ojon, tá meninas, para nutrir os cabelos e a gordura de rã, que eu ainda tenho aqui um pouquinho, ainda tenho um dela ainda, então eu vou usar a gordura de rã, para poder nutrir os cabelos. E para reconstruir, além de eu fazer uma cauterização com a da Lanoc, que é a que eu fiz até para vocês recentemente, eu vou usar logo que tem logo aí, né, se quiserem, apesar que eu não gostei, mas eu vou usar logo para terminar. Então, além dessa cauterização que eu vou fazer, eu vou usar o seda relinhamento de cutícula. Não, tá errado. Esse aqui é para hidratação, gente, eu tô doida. Esse aqui é para hidratação, tá, esse relinhamento de cutícula é para hidratação. Eu vou usar esse aqui, ó, é, o Intense Query da Cana Echon, tá bom meninas, que ele é uma atualização, eu vou usar ele e vou usar uma da gota dourada, que é reconstrução, também. Então, esses dois, tanto esse da Cana Echon, como da gota dourada, eu vou usar ele para reconstrução, porque eles contém queratina. Então, meu comodoma capilar ficou assim, informação da minha tabelinha, eu vou deixar no link aqui embaixo do blog, tá, é só vocês clicarem aqui, vai diretamente para a página. E alguma dúvida, vocês não entenderam muito do que eu falei, né, podem perguntar, ou aqui nos comentários, ou lá na nossa fanpage de Lili Bonito e de tudo um pouco mais, que eu vou estar respondendo para vocês. O link da fanpage também está aqui embaixo na descrição do vídeo e eu vou estar respondendo para vocês com muito carinho, com muito amor. Então, é isso. Eu vou ver se eu faço essa semana alguma hidratação caseira, eu venho em vídeo para vocês para fazer essa hidratação. Eu estou vendo ainda na internet aí o que é que eu vou, qual das hidratações que eu vou fazer no cabelo, mas eu venho para vocês e gravo, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo, beijinho, com Deus. Bye, bye.